Gente, na sexta-feira não teve atividade para casa, tá certo? A gente estava fazendo uma correção na página 219, certo? A gente iniciou a correção, mas não deu tempo terminá-la, certo? Que era sobre concordância nominal ainda, certo? Então, hoje a gente vai terminar essa correção e nós vamos estudar um conteúdozinho simples, certo? Porém, na prática, às vezes a gente não usa muito essas palavras no seu devido lugar. Que é o uso da palavra este e da palavra esse e também da palavra aquele. Mas a palavra aquele é totalmente diferente, a gente usa tranquilamente. Agora o este e o esse, normalmente a gente usa um dos dois e normalmente é a palavra esse, tá certo? Então, a gente vai já ver isso, esse conteúdo. Mas antes a gente vai terminar a nossa correção. Vocês vão abrir o livro de vocês na página 219, certo? Questão número 3. Página 219, questão número 3. Nós corrigimos lá para a questão número 2, né? Que era de verdadeiro ou falso. Aí a gente vai aí para a questão 3. Tem um anúncio, certo aí? E algumas perguntas relacionadas à concordância das frases que fizemos nesse anúncio, certo? Alguém pode ler esse anúncio, por favor? Tem aí o anúncio, né? Gerente de loja. Se alguém quiser ler, tá? A gente me diz aí no chat. Para que eu não fique lendo, certo? Pronto, ótimo. Pode ler, viu, Letícia? Gerente de loja. Requisitos. Experiência mínimo de 3 anos de gerência. Sexo feminino. Idade entre 30 e 40 anos. Nível superior. Conhecimentos de informática. Salário excepcional. Os interessados deverão enviar currículo com foto para a Rua das Belezas, número 10, Recife, PE, CEP 51031-420, recursos humanos, ou comparecer nesse endereço entre 12h30 e 1h30 e 1h30 da tarde munidos de currículo impresso. Por favor, avisar aos amigos e familiares interessados. Há bastantes vagas disponíveis. Considerando as regras de gramática normativa, esse anúncio apresenta uma inadequação de concordância em... E aí, pessoal? Levando em consideração aí as regras, certo? Qual termo aí, quais termos, na verdade, estão aí fora dessas regras da gramática normativa? Vocês marcaram o quê? Interessados e munidos, conhecimentos deverão, 12h30, A, letra D. A é bastante ou letra E é bastante e disponíveis? A letra D está correta, tá certo? Por quê? Porque a gente viu que o bastantes aí, né, quando é falando de numeral, de quantidade, pode ser no plural. E a palavra A também está correta, né, que é do verbo existir. A letra E também está correta. Vocês têm que se atentar para um detalhezinho básico que tem nessa questão, tá certo? Que eu já tinha até prestando atenção e fiquei aqui. Mas isso está errado, né? Eu não lembrava que a questão era perguntando exatamente onde é que está o erro. Gente, vejam, observem, tá certo? Que as vagas são limitadas para que sexo, gente? Ele diz aí, ele exige aí que sejam mulheres ou homens. Eles exigiam o quê para esse cargo? Que sejam o quê? Mulheres ou homens? A Letícia leu, né? Aí, olha, experiência mínima de 34 anos de gerência, sexo feminino. Isso mesmo. Se é sexo feminino, a gente sabe que só quem vai se inscrever aí para essa vaga de emprego são mulheres, certo? Porque já está bem explícito no anúncio que a vaga é só para mulheres. Então, o que é que está errado? Levando em consideração isso. É uma dica que eu estou dando a vocês. Exatamente, porque tem dizendo que as vagas são para o sexo feminino, mas depois ele diz assim, interessados vão parecer munidos no masculino. Se a vaga fosse tanto para mulheres quanto para homens, tinha que ser no masculino mesmo, né? Interessados e munidos. Porém, como é só para mulheres, tinha que ser como? Interessadas e munidas, tá certo? Por isso está errado. Então, a opção que você deve marcar a letra A, certo, gente? O que está errado na concordância é isso. Letra A, questão número 4. Tercília, você está, mas como apenas dois dias para o encerramento das inscrições, é melhor você fazer um sacrifício e ir ao colégio. Como a gente completar isso aí? Tercília, você está meio resfriada, meia resfriada? Como era? Meio ou meia? 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 Meio, né? Isso, Letícia. Meio. Por quê? Porque não existe meia, né? Só quando se refere à metade, certo? Então, é meio resfriada. Como apenas, como faltam apenas dois dias, entre a letra C. Meio resfriada e faltam, no plural, tá certo? Quinta questão. Assinale a alternativa em que meio funciona como advérbio. Pode ler as alternativas. Quais delas aí, pessoal? Funciona como advérbio. Apenas um ou meio aí, advérbio. Qual seria? E aí? Na letra A, fica no meio do quarto. B, quero meio quilo. C, está meio triste. D, achei um meio de encontrar-te. E, meio galeta, por favor. Letra C. Exatamente. As outras tudo aí dão uma outra ideia, né? De espaço, de quantidade. Certo? Então, a letra C. Isso mesmo. Sexta questão. Ainda furiosa, mas com violência, proferia injúrias, para escandalizar os mais arrojados. E aí, pessoal? Ainda meia ou meio? O que vocês acham? O segundo que a gente estudou é meia ou meio? Qual a opção seria? Exatamente. Letra C, gente. Isso mesmo. Ainda meio furiosa, mas com menos violência, proferia injúrias bastantes, para escandalizar os mais arrojados. Muito bem. Sétima questão. Enviou-lhe os planos ainda em estudo e explicações. E aí? Qual a opção? Completar isso aí corretamente. Enviou-lhe. Enviou-lhe o quê? Anexo ou anexos? E bastante ou bastantes? Vamos ver a letra A. Enviou-lhe anexo os planos ainda em estudo e explicações. E bastantes explicações. Não é a letra A. Por quê? Porque... Qual é a regra? Quando estiver sem a preposição em, a palavra anexo tem que concordar aí com a frase. Se está no plural, tem que ficar no plural. Não é anexo, tá bom? Não pode ser anexo. Só fica no singular se a frase estivesse no singular. Agora, se estivesse com a preposição em, em anexo, aí sim, sempre é no singular. Mas, isso, letra D. Vamos lá. Enviou-lhe anexos os planos ainda em estudo e bastantes explicações. É a letra D. Tá certo? O anexos aí tem que concordar com os planos, que também está no plural. Oitava questão. Vão ao e-mail várias fotografias para acalmá-la, percebendo que está nervosa. E aí, pessoal? Vão anexas ao e-mail, vão anexo ao e-mail. Como é que fica essa frase? Qual vocês acham que está correta e que completa ele corretamente? Exatamente, Letícia. Muito bem. Anexas, porque anexas está concordando com várias fotografias, tá certo? Se fotografias estão no plural e no feminino, a palavra anexo vai para o plural e feminino também. Para concordar aí com essa frase. Muito bem. Questão número 9. Considerando a concordância das palavras, assinale a alternativa correta. A, no dia de finados, ficaram sobre o túmulo algumas flores vermelhas. B, Remiel e Margarida costumavam ficar em casa nos fins de semana. C, muitas coisas esquisitas acontecem nesse cemitério. Algumas pessoas no portão olhavam preocupadas para Margarida. É, as atividades de remião agradavam a sua esposa. Pessoal, vocês têm que marcar a única correta. Qual é a única que está correta? Letra A. Muito bem. Letra A está correta. Agora, vamos ver por que as outras estão incorretas. Tá certo? Tia, mas não está pedindo isso na questão. Mas é interessante a gente fazer essa atividadezinha. Porque quando vocês forem fazer prova, simulado no caso, sobre isso, vão cair várias regras. Então, é bom que vocês estejam por dentro de todas. Aí, vamos lá a essa letra B. Tá certo? Remião e Margarida costumavam ficar em casa nos fins de semana. Tá errado isso. Costumavam, né? Letra C. Muitas coisas esquisitas acontecem nesse cemitério. O que é que tem de errado aí nessa frase? Isso. Muitas coisas esquisitas. Correto, Letícia. D. Algumas pessoas no portão olhavam preocupados para Margarida. O que é que está errado nessa frase? Preocupados. Preocupados. Muito bem. Porque pessoas é uma palavra feminina, né? Então, tinha que ser preocupadas. Muito bem. E letra E. As atividades de remião agradavam a sua esposa. Agradavam. Porque o verbo aí tinha que combinar com o sujeito, né? Que é atividades que está no plural. Show, pessoal. Muito bem. Questão número 10, Letícia. Sobre o trecho abaixo. E os pernambucanos, de proverbial cisudez, sorriem de si próprios. Se o termo pernambucanos fosse utilizado, a, no feminino plural, estaria correto mantermos de si próprios, b, no masculino singular, o verbo sorriem, não sofreria quaisquer modificações, c, no feminino singular, estaria correta a construção e a pernambucana sorrir de si própria, b, no feminino plural, a escrita correta do verbo do trecho seria necessariamente sorriam, Sorriam, no feminino plural, o trecho estaria correto da seguinte forma. E as pernambucanas sorriam de si próprias. E aí, pessoal? Qual é a única que está correta? Muito bem, Sara. É a opção C. Tá certo? Isso mesmo. Essa última aí aqui, o erro está mais aparente, né? Sorriam com a otivo. Não existe, né, gente, essa palavra? Mas sorriam. O M. Aí, vamos lá. Então, a opção C. Correto. Questão 11. Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas da frase a seguir. A funcionária já informou vezes que para a compra de objetos e telas de arte de seu acervo é a apresentação do documento de identidade e do comprovante de endereço. Pessoal, qual a opção aí? Vamos lá. Letra D. Vamos ver se a letra D dá certo. Assinale a alternativa que completa, né? Corretamente, vamos lá para a próxima. A funcionária já informou bastantes, correto, vezes que para a compra de objetos e telas de arte raros, correto, de seu acervo é obrigatório a apresentação do documento de identidade do comprovante de endereço. E aí, pessoal? Vocês acham que é obrigatório? Sara, só está errada aí essa palavra, tá certo? Porque não pode ser obrigatório. Tá certo, gente? As outras duas estão corretas, mas não é obrigatório. Letra E. Não, porque continua, porque tem bastante. Cada um, a gente tem um erro. Tá certo na letra D, tá errada aí a palavra obrigatório. E na letra E, a palavra é bastante. Qual é o número que está correto? Isso. Isso mesmo. Letra A. Porque quando tem a palavra obrigatório, né, gente? É porque às vezes passa despercebido, né? A gente vê que essas regras são detalhes. Quando a gente analisa, como a Sara está dizendo aí, né? Que realmente se analisou de novo e passa despercebido. Porque uma letra, né, que é um A, muda a palavra. Se não tivesse esse Azinho aí, né? A apresentação, se tivesse esse A, realmente ficaria obrigatório. Somente por causa da presença desse A fica obrigatório. Então, são detalhes pequenos, né? Que realmente dá pra gente confundir, certo? Então, tem que prestar bastante atenção. Muito bem, vamos lá, questão 12. Quanto à concordância nominal, todas as frases obedecem à gramática normativa, exceto A. Os jogadores se movimentam muito e o futebol surge como um espetáculo. B. Os quadros e as esculturas do museu são famosos. C. É proibido a entrada de animais nesse recinto. D. O texto estava rascunhado em duas páginas e meia. Com a proximidade das férias, os alunos ficam bastante eufóricos. A única que está, que não está obedecendo aí as regras, pessoal, que nós estudamos, né? As regras da gramática normativa. Qual a opção? Todas estão corretas, obedecendo essas regras, exceto uma. A letra E está correta, tá certo? Com a proximidade das férias, os alunos ficaram bastante eufóricos. Está correto porque esse bastante aí é um adverbo, então não pode realmente ficar no plural. Está correto. Isso, Sara. É a letra C. Por quê? Alguém saberia me dizer. Por que essa letra C está incorreta? Gente, isso é o mesmo caso da questão 11, certo? Se não tivesse esse A, se fosse, se a frase fosse da seguinte maneira. É proibido entrada de animais nesse recinto. Estaria corretíssimo segundo as regras da gramática normativa. É isso mesmo, Letícia. Mas como tem esse A aí, só por causa desse artigo, a palavra tem que ficar no feminino. Então, não vou dizer que decorem. Internalizem aí essa regra, guardem essa regra. Se tem esse A, fica em relação à palavra proibida. Fica proibida. Se não tem o A, sempre vai ficar proibido. Mesmo que a palavra seguinte seja feminina. Se não tem o A, fica proibido. Se tem o artigo A, fica proibida. Certo? Agora nós vamos lá para a página, gente, 223. Tá certo? Vocês vão ver que essas regras são bem fáceis. Apesar de nós, às vezes, não usarmos, certo? O nosso cotidiano, na pronúncia, até mesmo na escrita. Mas vamos lá. Uso de este, esse e aquele. Alguém sabe, gente? Qual a diferença? Alguém já sabe? A diferença entre quando é que se usa este e quando é que se usa esse. Alguém já sabe essa diferença? Ou não? Tô lendo, tá, Sara? Correto. Correto. É isso mesmo, Sara. Uma. É verdade. É uma regra. Tá certo? É uma das regras do esse e do este. Aí a gente vai conhecer outra regrinha. Mas essa regra aí, tá certo? É a que eu acho muito interessante. Mas na fala, gente, será que a gente faz isso? Será que vocês mesmo? Vou perguntar a vocês. No cotidiano de vocês, na escrita, na fala, na pronúncia, vocês diferenciam o ERTE e o ESSE? Ou vocês escolhem um dos dois e usam? Normalmente, vocês acham que a gente usa ESSE ou ERTE no nosso cotidiano? Verdade. É como se a gente tivesse pegado ESSE, a palavra ESSE, e usasse ela em todas as situações. Como se não houvesse a diferença. Do ESSE e do ESSE. Mas é interessante, gente, que pelo menos na escrita, na pronúncia também. Mas principalmente na escrita, quando forem textos formais, que a gente faça nessa diferenciação. Certo? E a gente vai conhecer agora a outra regra também. Dessas duas, para diferenciar essas duas palavras. Tá bom? Vai continuar lendo, Letícia? Vou sim. Na primeira parte deste capítulo, vimos que num texto, algumas palavras são responsáveis por fazer referência a termos que já foram ditos. Anáfora. Ou que ainda serão ditos. Catáfora. Entre essas palavras estão os pronomes demonstrativos este, esse e aquele. Para evitarmos problemas de sentido, devemos atentar para o uso destes pronomes, segundo a gramática normativa. Este, esta, isto. São usados para indicar o que ainda será dito. São empregados também em relação ao que está próximo da pessoa que fala. Só te digo isto. Vou viajar nas minhas férias. Esta é a chave do meu carro. Este. Pronto? Vamos lá. Então, a regrinha que a Sarah já colocou aí no chat, né? É uma das regras. O este se usa, a pessoa que está falando é que usa. Por exemplo, essa caneta está comigo, tá certo? Então, se eu for construir a seguinte frase. Essa caneta é minha. No caso, segundo a gramática normativa, como é que deve ser construída aí essa frase? Esta caneta é minha. Certo? Por quê? Porque eu que estou falando e a caneta está perto de mim. É da pessoa que está falando, né? Que no caso sou eu. Então, eu deveria usar esta. Da mesma forma o isto, tá certo? Mas também, se usa aí no primeiro exemplo, tem assim, ó. Só te digo isto. Vou viajar nas minhas férias. Você também usa o isto quando você vai falar de alguma coisa, tá certo? Que ainda você vai falar mais na frente da frase. Como assim? Só te peço. Vou dar outro exemplo, né? Só te peço isso. Então, no caso, a gente fala assim. Só te peço isso. E diz o que é que quer, né? Porém, segundo a gramática normativa, o certo seria dizer isto. Só te peço isto. Que não volte mais aqui. Um exemplo. Tá certo? Então, o isto é usado para você dizer alguma coisa que ainda vai ser falada. Tá certo? Vai ser falada mais na frente. Então, você usa o isto. Então, eu tenho aí essas duas regrinhas. Tá certo? Aí, vamos ver aí o esse. Tá certo? Pode ler, Letícia. Ok. São usados para indicar o que já foi dito. São empregados também em relação ao que está perto da pessoa com quem se fala. É preciso estudar sempre. Essa obrigação nos ajuda a crescer. Essa camisa que você está usando é tamanho P? Muito bem. Então, no caso do esse, né? E do isso, é usado para quê? Para se referir a algo que está próximo à pessoa com quem se fala. Por exemplo, estou eu e uma pessoa conversando. E vou dizer, esse celular é seu? Né? Então, nesse caso, eu usarei o esse. Porque o celular estaria com a pessoa com quem eu estou falando. Seria da pessoa com quem eu estou falando. E também serve para se referir a algo que já foi dito anteriormente. Tá certo? Como aí no exemplo. É preciso estudar sempre. Aí o essa está relacionado a algo que já foi dito, né? Precisa estudar sempre. Certo, gente? Gente, entenderam essa diferença aí, dessas duas palavrinhas? É que nem o isto e o isso. Né? A mesma coisa. A mesma regra. A gente normalmente usa apenas a palavra isso. O pronome demonstrativo, isso. Normalmente, né? A gente não usa isto. Tá bom? Mas dentro da gramática tem diferença. Certo? Nesses dois pronomes. Ok? Aí vamos aí. Aquele, aquela e aquilo. Pode ler, Letícia. São usados num texto para indicar algo mencionado há algum tempo. São empregados também em relação ao que está distante da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Conheci minha esposa em 2007. Naquele ano, eu ainda estava na faculdade. Pronto. É esse aquele, naquele, naquilo. Se usa para... Esse daí é o mais fácil. Se usa para se referir a algo que está distante. Tanto de quem está falando, quanto com quem se está falando. Tá certo? Por exemplo, nós estamos conversando. Um exemplo. E tem um carro, né? Longe. A gente diz, aquele carro, né? É vermelho. Por exemplo. Então, o aquele é mais simples de nós usarmos porque a gente já usa cotidianamente, né? A gente já faz a empregação desse pronome. Certo? O que a gente tem que ver aqui mesmo é o este. Não que não seja importante estudar isso. Tá, pessoal? Claro que é. Mas o este e o esse é onde causa mais dúvidas para a gente. Tá certo? Mas é fácil, né? Apesar de nós não fazermos tanto esse uso, correto, né? Segundo a gramática, desses dois pronomes. Mas é bem... Eu acredito que é bem tranquilo. Eu acredito que todo mundo entendeu. Mas se alguém não tiver entendido, pode dizer, viu gente? Que eu explico de novo. Porque esse assunto provavelmente vai cair aí nas nossas próximas... No nosso próximo simulado. Certo? Aí vamos aí, gente, na página 225, certo? Tem uma questãozinha aí para vocês preencherem essas lacunas exatamente com essas palavras, né? Com esses pronomes. Esse, esse, aquele. Vamos aí tentar preencher. Letícia, pode ler. Tá certo? Vocês vão me dizendo o que é que vocês acham, como é que se preenche no chat, certo? Pode ler, Letícia. Pensa lá quando eu estou empregando este, esse, aquele, flexionados ou não. Ah, veja. Árvore lá no alto do morro. E aí, como ficaria essa frase aí? Veja o quê? Esta, essa ou aquela, no caso? Isso. Lembrando que vocês vão usar essas três palavrinhas, mas elas podem estar flexionadas, tá? No plural ou no feminino, masculino. Certo? Veja aquela, obviamente, né? Veja aquela árvore no alto do morro. Podem ir copiando, tá? Já, pessoal. Letra B. Meu relógio é ótimo. E aí? Esse meu relógio é ótimo ou este meu relógio é ótimo? Isso, meninas. Este meu relógio é ótimo, né? Porque é o relógio da pessoa que está falando. Muito bem. Letra C. Você está vendo o senhor de pela na frente? E aí? Fica como? Você está vendo? Esse senhor de pela na frente? Não é isso, tá bom? Vou já explicar por quê. Que termo a gente usaria aí? Porque o este, mais uma vez, tá certo? O este é usado para coisas que estão com a pessoa que está falando, perto da pessoa que está falando. Esse são coisas que estão com a pessoa com quem se está falando. E aquele, que é nesse caso, é quando a gente vai se referir a algo, a alguém que não está perto nem de quem fala. Nem com quem se fala. Quando ele diz assim, você está vendo aquele senhor, quando ele diz aquele senhor, né? A gente está sentindo esse senhor, esse senhor não pertence a quem fala, nem de quem fala. E nem de com quem se fala, tá certo? Então, por isso que usa aquele, tá certo? A gente quer usar esse, porque a gente já é a quantidade de falar assim, no nosso dia a dia, usar esse pronome. Mas é aquele, tá certo? E aí, nessa frase, filha, isso, esse pedaço de bolo aí é meu. Significa o quê que esse pedaço de bolo aí é meu, de o quê? Não está perto da pessoa, né? Que está falando. Está longe, né? Está perto da pessoa com quem se fala. E no caso aí, é a filha. Então, muito bem. É esse mesmo. É. Fotos aqui, na minha opinião, estão muito boas. E aí? Essa letra é? Estas, tá certo, pessoal? Agora, se ele dissesse assim, essas fotos aí com vocês estão muito boas, aí seria essas. Tá certo? Mas quando ele diz, ó, estas fotos aqui, na minha opinião, estão muito boas. A gente entende que as fotos estão próximas a ele, né? Próxima a pessoa de quem está falando aí a frase. Então, fica estas, tá certo? Estas. F. Você conhece criança lá? E aí? Isso. Nesse caso, é aquela. Você conhece aquela criança lá? Muito bem, né? Porque a criança está longe da idade das pessoas. Muito bem. H. Revista que você está lendo é interessante? Ah, na verdade, é, né? E aí, pessoal? Essa. Muito bem. Essa revista que você está lendo é interessante? Por quê? Porque a revista está com a pessoa com quem se fala. Então, é essa. Ótimo. E H. H. Sim, revista é ótima. Isso. Sim, esta revista é ótima. Certo? Esta, no caso aí da letra I. Ou da letra H, desculpa. E a letra I? É que você leu ontem? E aí, pessoal? É aquela que você leu ontem? É verdade, Ítalo. Eu também acho essa frase um pouco confusa. Porque ela só entende essa frase dentro de um contexto. Mas perceba, eu concordo com você. Também tenho essa impressão dessa frase. Porque ela fica meio aí que fora de contexto. Mas é como se a letra G, a letra H e a letra I estivessem falando da mesma coisa. Percebe? Essa revista que você está lendo é interessante? Sim. Esta revista é ótima. É aquela que você leu ontem? É como se fosse um diálogo. Certo? Mas realmente ela é como se estivesse fora de um contexto. Se eu disser apenas sim. Esta revista é ótima. Parece aí que ela está aí fora de um contexto. Porém, é como se essas três itens conversassem entre si. Tá certo? Se fosse um diálogo. Certo? Entenderam? Aí vamos aí terminar só essa questãozinha 2. E vocês vão fazer em casa a página 230 e 231. Tá certo? Vamos lá. Bem rapidinho. Letícia? Agora eu complete com este, esta, esse, essa, isto ou isto. Ah, malas são minhas. E aí? Malas são minhas. Essas, malas ou estas? Muito bem. Estas. Isso mesmo, Sara. Estas, malas são minhas. Letra B. Telefone é meu. E aí? Este telefone é meu, né? Ótimo. Sei. Não minta. Não está certo. E aí? Nesse caso, vocês acham que é isto ou é isso? Não minta. Isso não é certo. Muito bem. Porque quem é que está mentindo? É a pessoa com quem o nosso interlocutor aí está falando, né? Então, é isso. Letra D. É o meu pai. E aí? Ou este é meu pai ou este é meu pai? Este é meu pai. Porque é o pai da pessoa que está falando. Perfeito, Sara. Letra E. Poltrona está ocupada. E aí? Esta poltrona está ocupada ou esta? E aí, pessoal? Vocês têm que prestar atenção também. É que nem sempre as frases vão ser tão simples de você entender, né? Então, você tem que prestar atenção. Quando ele diz assim, ó. Esta poltrona está ocupada. No caso aí, é esta. Tá certo? Vocês vão terminar essa atividade? Certo? Em casa. Óbvio. Porque meu tempo acabou. Junto com a atividade de casa. Tá certo, pessoal? Coloquem o número da chamada de vocês aí no chat, por favor. Certo? Espero que vocês estejam fazendo bons. Tenham feito um bom simulado ontem. E façam um bom simulado hoje também. Tá certo? Amanhã é de linguagens e códigos. No caso, português, né? Também. Então, gente. Fiquem com Deus. Vou só pegar o número de vocês aqui da chamada. Tá certo? E até quinta-feira, eu acho. Tchau. Tchau. Vou continuar aqui só para pegar o número, tá? Tchau. 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 Tchau.